Dia de folga, dia de mexer com as abelhas Antes de mexer com as abelhas, tomar aquele cafezinho Comer aquele bolinho Levar ali umas abelhas E aí meus amigos, esse é o chame que vai ser transferido Observe que nem as campeiras saíram hoje Visto que está muita ventania, temperatura baixa Mínima hoje de 13 graus Esse chame aqui é super forte também Olha só meus amigos, esse é o chame que vai para ser transferido Lá na chácara Esse é show de bola Esse chame está forte, tem realeira Tem muitas campeiras Sol já apontou, já passou da hora de ir lá para a chácara E olha só meus amigos, hoje o tempo está frio Esse chame aqui, as campeiras nem veio para abrir o canudo de saída Olha a ventania que está hoje A caixa Para colocarmos, transferirmos as abelhas Aqui nós temos uma melgueira Duas melgueiras Um sobre o ninho e o ninho E aqui a tampa Vamos colocar o suporte Aqui nós vamos pôr esse plástico para proteção Caso chova Fizemos aqui um furo Para a entrada e saída das abelhas Essa parte aqui Aqui ó Eu coloco um suporte Para ela ficar pendurada A intenção dessa abelha ficar pendurada É passar um arame Passar uma Tipo uma graxa Para impedir Essa graxa de impedir Que formigas Outro predador Caminhe sobre a caixa Olha só Aqui nós temos A abelha Bova de Sapa A entrada dela ali Olha como é que eu estou saindo Olha como é que eu estou Aqui nós estamos no meu niponário Olha de legais Me chame Então você vê que me chame Ele vai soltar É breve breve outro enxame Olha a estreia da Da nova moradia delas Rainha já está aqui Olha só pessoal Aqui É o ninho né Nós já estamos com a rainha aqui A rainha está aqui dentro Então esse aqui É o ninho Onde nós estamos colocando os discos de cria Juntamente vem a rainha Aqui ó Os favos de mel E Favos de pólen Certo Nós vamos reutilizar esse bambu aqui ó Para servir de isca Para capturar As abelhas Certo Então eu já coloquei Um ninho Agora nós vamos vir com um sobreninho Realizando assim Essa transferência Aí meus amigos A rainha Ela já está se acomodando aí Ó A rainha aí ó A rainha está sadia Os discos de cria também estão sadios Então esse aqui é o sobreninho Esse sobreninho Nós vamos colocar aqui agora É A proteção né A proteção do serume delas Do jeito que elas não Que elas não produzem mel Ao redor É Nesses espaços vazios aí Serviço finalizado Transferência Com sucesso Show de bola É E E E E E E Abertura